E alienígena não tem? Como? Alienígena Alienígena? Que que é? Essa palavra você nunca ouviu falar? Alienígena? Alienígena, não Isso se chama... Mayushibu Isso aqui? Sim Mankunawabu Mankunawabu Sério? Mankunawabu Mankunawabu é um que mora debaixo da terra É, eu falei recente Que se virou formiga Hoje que nós chamamos Una Que é uma formiga grande Chama-se Mankunawabu Que essa formiga também é perigosa Se as pessoas ficam mexendo com ela demais Ela leva o espírito da pessoa Para debaixo da terra também Para voltar Tem que ser um pajé bem bom São seres que podem aparecer em luz divina Com a luz do Nishipa São seres que vocês A gente pode ter o contato Que moram debaixo da terra Mas não tem que ser Que moram debaixo da terra Obrigado.